Hoje você vai fuder com o mordinho Hoje tu dá rapa marra de não Concelador de CPF Bitbu do Circusite Bitbu do Circusite Concelador de CPF Calma que tá de rajada Calma que tá de rajada Granada tá bolada Calma que tá de rajada Granada tá bolada Tu viu nada tem que me ouvir com o que chegou lá da França Tu viu nada tem que me ouvir com o que chegou lá da França Tu viu nada tem que me ouvir com o que chegou lá da França Tu viu nada tem que me ouvir com o que chegou lá da França Ela quer sentar por cria porque não amaceta forte Oh, 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 porque não é maceta forte Ela quer sentar por cria, porque não é maceta forte Oh, 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 porque não é maceta forte Tá querendo faixa preta só pra subir seu hipope Piranhato vai ter que deixar forte Tá brotando no plantão pra tirar foto com revólver Então passa a buceta na Glock Então passa a buceta na Glock Então passa a buceta na Glock Tchau